Silvio Santos acaba com o Bom Dia e Companhia de Silvia Bravanel e choca a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixa seu like e seu joinha. Mas antes, uma informação a respeito de Larissa Manoela que passou por um transplante capilar após um acidente onde deixou uma cicatriz no couro cabeludo e ela passou por um transplante capilar. Em suas redes sociais, ela disse assim Adeus a minha falha no couro cabeludo. Depois de 5 anos, o acidente que sofri há um tempo deixou uma cicatriz na minha cabeça e me deixou também um pouco incomodada. Eu trabalho sem percobrir a maquiagem, mas senti a falta de ter meus cabelinhos de volta. Resolvi fazer um transplante capilar para ter a chance de recuperar o cabelo que de mim foi arrancado. Inclusive, que bom termos recursos para nos sentimos melhores, mais seguros e com a autoestima elevada. E hoje iniciamos o processo, logo mais teremos resultados incríveis. Disse Larissa Manoela em suas redes sociais. Agora segundo o portal na telinha que revelou que o SBT pretende mudar o horário do Arena SBT. Para assim começar na hora do almoço e no começo da tarde. Concorrendo então com o jogo aberto e também com os donos da bola. Já que muitos fãs estão pedindo nas redes sociais essa mudança. Atualmente o Arena SBT passa muito tarde e muitos fãs estão reclamando. Outra mudança no SBT que pode surpreender a todos é o fim do programa Bom Dia Companhia apresentado por Silvia Bravanel. De acordo com informações do portal Aqui Tem Fofoca e também do portal Correios Interior. Que revelou que Silvio Santos decidiu acabar de vez com o programa de desenhos animados. Apresentado por Silvia Bravanel, a então filha de Silvio Santos. No lugar da atração está para entrar possivelmente uma revista eletrônica. Apresentado por Tiziane Vilas Boas e Ivan Moré. Para quem não sabe, Tiziane é esposa do dono da JBS. Para quem não sabe também, Ivan Moré é ex-apresentador do esporte espetacular da Globo. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut que revelou que Silvio Santos não quer mais saber dos desenhos nas manhãs do SBT. Por isso ele vai lançar esse programa de variedades que se chama Vem Pra Cá. Já foi gravado até um piloto da atração. E a intenção do Silvio Santos é concorrer diretamente com o programa Encontro com Fátima Bernardes. E também o programa Hoje em Dia. Então para quem não entendeu, Silvio Santos não quer saber dos desenhos nas manhãs do SBT. Depois de muitos anos, ele decidiu acabar com a sessão de desenhos. E não se sabe até o momento o motivo desta mudança. Mas especula-se que o motivo envolve dinheiro. É que a revista eletrônica conseguiria ter mais retorno financeiro do que as sessões de desenho. Já os desenhos não estaria dando tanto retorno. Mas então fica aquela pergunta no ar. Vai fazer muita falta sem o Bom Dia Companhia no SBT? É!